E já passou o dia das mães e olha, agora o Boticário já está preparando o dia dos namorados, gente. Fica aqui comigo que eu vou mostrar lançamentos e novidades e os kits que já estão chegando aqui na loja. E para quem aí é fã de máscaras de cílios daqui do Boticário, gente, essas máscaras são sensacionais. E agora elas foram reformuladas, isso mesmo, com novos ativos para vocês, uma linha diferenciada de tratamento. E olha, gente, eu vou começar mostrando até essa daqui para vocês, a Scandalastes. É uma linha de muito volume, quem gosta aí de ficar com cilhões enorme, eu adoro, é a que eu uso, viu? E toda a linha dos olhos da Make Me está com descontos progressivos, isso mesmo. Na compra de um item, 20% de descontos e na compra de dois itens ou mais, 30% de desconto. Essa é a hora de você renovar aí a sua maquiagem, o seu lápis de olho, a sua máscara, o seu delineador, corre aqui para o Boticário. Atenção homens e atenção namoradas também, porque o dia dos namorados já está aí. Tem lançamento aqui no Boticário da linha masculina, ZAA de Artic. Experimente a sensação do frio glacial em contraste com notas amadeiradas e um top de calor. Gente, vem sentir o cheiro dessa nova fragrância aqui do Boticário. Tenho certeza que vocês vão se encantar. E ela já começa com lançamento e um preço especial de lançamento, apenas R$ 239,90. E tem outros dois super lançamentos aqui no Boticário, gente, na linha de antitranspirante de alta performance, da linha Cuide-se Bem. A Cuide-se Bem Protect e Beauty, que aguenta até 72 horas de proteção. E também a linha Cuide-se Bem Clinical Ultra Protect, gente, até 96 horas de proteção. Isso mesmo, e ele já vem com um precinho especial. Você levando três, você vai pagar apenas dois. Vai sair R$ 19,93 a linha do Protect Beauty e R$ 21,93 a linha Clinical Ultra Protect. E agora um pouquinho do que vocês já encontram aqui no Boticário, dos kits especiais do Dia dos Namorados. Aqui os kits masculino e tem também, para vocês verem ali, os kits feminino. Corre aqui para o Bote, gente, senão vocês vão ficar sem, hein? E para a gente finalizar, olha, esse sabadão já tem horário especial de novo aqui no Boticário, viu? Aqui na Loja do Centro até as 3 horas da tarde e lá no Laranjeiro até as 18 horas. Vem pro Bote!